Salve, salve nação! Mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro para trazer para vocês um ponta que está acertado com vitória, inclusive era um dos atletas com pré-contrato. Já peça o seu like, se inscreva, compartilhe, meta de 1500 likes aqui neste vídeo. Até o momento que eu estou gravando, ninguém falou ainda, vamos ver se ainda será exclusivo quando o vídeo ficar público. Bom, estou falando do ponta Pabllo Diogo do Santo André, lembrando que o Canto Rubro Negro está rumo a 30 mil, então toca no inscrever-se, é de graça, ajuda demais e o canto continua crescendo graças a vocês. Pabllo Diogo tem 30 anos e jogou o Campeonato Paulista, marcando um gol e dando uma assistência em 12 jogos. Sua última partida inclusive foi contra o Corinthians na Arena Itaquera. Pabllo Diogo tem 30 anos, como eu falei aqui, é de Campinas, tem 1,75m e é destro, atua como atacante e até como lateral direito, mas acredito que ele vem obviamente para jogar na ponta. Ele jogou no Santo André e em 2002 fez 4 jogos no Ferroviário e 15 jogos na Chapecoense, dando uma assistência na Chapecoense. Em 2021 ele fez 36 jogos pelo Guarani, marcando 3 gols e dando uma assistência. Em 2020 fez 44 jogos pelo Guarani, fazendo 3 gols e também dando uma assistência. Ele também passou pelo Curitiba, pelo Santa Clara, uma equipe de Portugal, pelo Atlético Mineiro, pelo CRB, pelo Vejalta Sendai no Japão, pelo Galo, é bom lembrar que ele também já jogou no Galo, pelo Oeste, Monte Azul e no Sub-20 do Guarani, na verdade da base do Guarani. Pabllo Diogo é um atleta mais experiente que vai até um pouco de encontro às últimas contratações do Vitória. Eu conheço o atleta, é um jogador de muita força, porém do que eu já vi, tecnicamente deixa a desejar. Parece ser um ponta de Série B, mas ao mesmo tempo não lembro dele com tanto destaque assim no Guarani. Tenho muitas dúvidas. O que é que você acha? Você conhece o atleta? Deixa o like, espalhe e se inscreva. Tamo junto, dê sua opinião nos comentários, tá? Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho